Eu concurso pra uma garota aqui Que mudou as minhas vidas E ela sabe disso No nome da música é Se Você Chorar E pareciam dois desafiíssimos aqui ali Fotografando o normal pra vocês Problema um Normalíssimo, normalíssimo Inclusive depois do namoro a gente fez rebelde Mais um tempo A gente sempre se deu muito bem É uma relação de muito respeito Eu quero mostrar a purpurina no meu olho Por favor Estou muito feliz com a purpurina no meu olho Não, nada com purpurina Mentira De vez em quando? De vez em quando? É, tipo todo dia, né? Como é, mulher? Muitos namorados que eu tenho Ah, é bom, eu acho Primeiros dias namorados que eu tenho Não, nada com a purpurina no meu olho 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 Ando, tão cansado que nem sei Arrependido, das coisas que falei Amo, amo, tão bravado eu pensei Você faz de conta que ainda falta Errei, 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 errei